Chegamos ao último vídeo da nossa série de Cthulhu aqui no canal. Os deuses antigos estão no nosso mundo desde as eras passadas, então não se assuste com o vídeo de hoje. Dessa vez nós vamos deixar o horror da década de 20 de lado e voltar pra Cthulhu, Idade das Trevas. Cthulhu, Idade das Trevas se concentra no horror investigativo durante os períodos de 950 a 1050. E ali os personagens arriscam a vida e a sanidade em uma luta secreta pra conter a escuridão e os mitos de Cthulhu. Aqui não há conspirações globais ou aventuras em múltiplos países. Aqui a escuridão ameaça os meios de subsistência, comunidades e reputações. Monges, fazendeiros e guardas não são exatamente figuras heróicas, mas cabe a eles interromper ali a sua vida normal pra encarar o perigo em prol de um bem maior. Diferente do ambiente urbano que a gente encontra quando joga Cthulhu anos 20, ou Culp Cthulhu, enfim, os outros jogos de Cthulhu agora em Idade das Trevas, você vai encontrar vilas, ruínas, monastérios que detêm conhecimentos que só poucas pessoas conseguem adquirir. E é exatamente sobre isso. Aqui são poucos os que sabem ler e escrever. E justamente aqueles que sabem não compartilham isso com muita facilidade. Esse não é um conhecimento que eles vão contribuir e passar adiante. Aqui a investigação vai se basear na oralidade. Em fazer as perguntas certas, estar no lugar certo, ouvir com atenção, encontrar as pistas nos lugares corretos e até mesmo lutar pra encontrar essas pistas. A informação não vem tão facilmente lendo um livro, até porque você não sabe ler. Ou esses livros nem foram escritos ainda. Não adianta tentar se perder nas páginas horríveis do Necronomicon. Aqui vai ser preciso você encarar o perigo, encarar o horror e tá pronto pra lidar com as consequências. E são poucas as mudanças de regras feitas de chamado de Cthulhu pra Cthulhu Dark Ages ou Idade das Trevas. O processo de criação de personagem, combate, as regras básicas continuam as mesmas. E se você quer conhecer um pouquinho mais dessas regras, a gente já falou sobre elas no vídeo de como jogar e como criar personagem em chamado do Cthulhu. Aqui a novidade tá nessas regras que são feitas justamente pra você embarcar nesse universo de trevas antigas. E uma época onde tudo é absolutamente incerto. Vai ser adicionado algumas regras sobre mineração e escavação, por exemplo. Mas sinceramente, muitas dessas regras podem até atrasar um pouco seu jogo em vez de deixar ele mais imersivo. A nossa dica é você apenas levar em consideração se os personagens têm as ferramentas certas pra fazer aquela ação. E deixar o jogo mais narrativo mesmo. Afinal, você tá dentro ali, ambientado em um universo bem perigoso e completamente diferente do que você tá acostumado em anos 20, por exemplo. Então, deixa as trevas entrarem nesse jogo e deixa ele mais tenso e narrativo. Em vez de algo super mecânico que vai ali acabar atrasando você e seus jogadores a fazer uma cena muito interessante. Eu sou super a favor de jogos mais narrativos. E claro, se você tá buscando referências pra narrar Dark Ages, por exemplo, as referências pra esse tipo de obra tá tanto nos livros quanto no cinema. O livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, casa muito bem com esse tipo de história. Ali você vai encontrar, por exemplo, a experiência, a narrativa, o ambiente, que vai te servir muito na experiência de poder narrar ou jogar um jogo de Dark Ages. Além disso, filmes mais pé no chão mesmo podem te ajudar a sentir mais esse clima de estar ali envolto dentro desse ambiente de Aérea das Trevas. Afinal, aqui você não tá jogando anos 20. Não tem glamour, não tem festa, não tem cinema. Você tá jogando um jogo que você tá conversando com personagens que são fazendeiros, mineradores, monges. Pessoas comuns que saíram ali pra salvar o mundo da escuridão ou seus próprios familiares. Então, pensa nesse jogo mais intimista e aí, provavelmente, a sua mesa de Dark Ages vai ser completamente incrível. A gente chega ao fim dessa série de vídeos sobre Cthulhu. E daqui a pouco eu volto com outro jogo, com outras dicas de como narrar, como jogar. Pra ensinar você que RPG tem pra todo mundo. Diversos formatos, gêneros, estilos. É só você escolher aquele que você mais gosta pra jogar e se divertir com seus amigos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, clique em gostei e ative o sininho pra continuar acompanhando o nosso conteúdo. Lembrando também que a gente tem um financiamento coletivo lá no Apoia-se. Onde você pode apoiar o nosso conteúdo e ajudar pra que mais conteúdo seja feito aqui. Esse vídeo, por exemplo, é feito com o roteiro do Igor Tancredo. Que é pago com o dinheiro do Apoia-se, por exemplo. Então, quanto mais vocês apoiam, mais vídeos novos vêm pra cá. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E claro, confira os outros vídeos de RPG que a gente tem aqui no canal. Tchau.